Aí vem um pouquinho de tecnologia, a gente não precisa mais. Não, ó, e outra coisa que... Você sabe dessa parada? Um doutor me chamou, ele quer implantar um chip na minha bunda. Ah, se liga, né? É sério, é sério, é sério, cara. Se liga aí. O que é? O cara vai virar datinho. Vai ligar pro... O que a gente vai tocar aqui? Aí o chip, ele identifica o que o seu organismo tá precisando, tipo assim, testosterona, você tá com problema no pau, vai lá. Sério? Você tá com problema de cagar nele. Ele melhora, ele vai te... Ele vai te melhorando. O cara vai te roubar, mano. Vai roubar a sua alma, mano. Não sei, é isso que eu tô com medo. Eu falei, mano, eu vou... Será que eu coloco esse chip ou não no meu furo? Você tá pensando em colocar? É, porque eu sou... Mano, eu vou colocar um chip. Você nunca ouviu falar desse bagulho? O cara vai comprar um chip da Tim, 15 pila, vai ser um dia de 30 paus. Mano, eu já vi os caras colocando esse chip. Você é preguiça, irmão. Você precisa fazer o exame, você vai lá. Caralho, tá me faltando testosterona. Porra, porra, porra de um chip que tá no seu corpo e que você não sabe... Na bunda ainda. É, não. E você não sabe o que tá fazendo com o seu corpo? É, eu tenho medo disso. Mas aí já tem pessoas que estão usando. Você tem quantos anos? 30. Parece uma criança, caralho. Mas é sério? É sério, caralho. É sério que tem gente usando já? Já, tem muita gente usando. Mas o cara fala que funciona. Tem um cara que usa... Lógico que vai falar que funciona. Tá com chip, ele não sabe mais o que ele tá falando. Mas como é que o chip controla uma pessoa? O Ryan Santos é um que eu vi que tem. Tem uns caras da Maromba que tem. O Ryan Santos é um maluco que ele falou. Falou tipo, mano, fico de pau duro direto. Fico doidão, sempre na disposição e tal. Falei, mano, é um viagra. Fico de pau duro direto. É um viagra alucinógeno. O cara quer virar um ciborgue, mano. Mano, mas no futuro o caminho é esse. Se você tem um chip que vai te deixar você 100% foda, por que não? Tu ganha um controlezinho pra regular o corpo? É, tipo, caralho, hoje eu quero ficar animado. Aí coça. Hoje eu quero tal coisa. Não sei, mas o médico falou. Eu não fiz porque eu tô morrendo de medo, tá ligado? Mas olha como que a tecnologia já tá chegando. Do médico chegar no Instagram e falar, ó, divulga, o chip é 25 mil reais, parece. Eu não acredito que eu tenha sociedade com esse cara. Mas eu não botei, senão eu botaria. Mano, um chip que deixa você magrão, boladão, transarino, evoluído. É isso. Eu pensei se no futuro todo mundo tem esse chip, e aí ela vai ver, eu e tu é que somos ignorantes. Entendeu? E aí eu tenho medo disso ser a marca da besta. Ah, tem esse papo. Entendeu? É sério, caralho. Não me enxerga, rapaziada. Tem uma parada que falaram que... Vai ter um chip, né? Um chip que ia identificar todo mundo e o caralho. Eu falei, mas é essa porra aí. Porque o chip você ia passar nos lugares pra pagar. É, então. Não é essa fita? Só que imagina eu com o cu. Vai passar com o cu pra pagar os bagulhos agora. Então, eu fiquei com medo. Aí eu falei, ah, não acho que eu não vou botar isso aí, não. Deixa uns anos passar, né? Fiquei com medo. Deixa a galera se aventurar. É, deixa eu quero... Eu tô pesquisando mais de pessoas que usam essa parada. Você colocaria a porra desse chip? Ah, mas eu tenho uma pira que no futuro, eu acho que as pessoas vão começar a trocar a mão. Não tá mais funcionando direito, vou botar a mão de carro. O Monaco falou que ele seria uma dessa pessoa. Tipo assim, arrancaria o braço... Falou que arrancaria amanhã. Falei, mano, se chegasse amanhã, ele falou tipo, mano, se o braço fizesse eu ter mais forças e etc, eu queria. Eu não queria mudar nada por fora, eu queria mudar o coração, por exemplo. Aí nunca mais morrer. Coração e cérebro, foda-se. Você tem vontade de viver pra sempre? Não pra sempre, mas uma cota. Mas imagina se... Uns 200 anos. É, uns 300 anos. Uma cota. O mundo já é do jeito que é. Imagina se as pessoas soubessem que elas podem, pelo menos, upar o tempo dela na terra. Quão filha da puta essas pessoas são? Eu acho que já tá rolando isso, mano. Já tá rolando. Esses ricão aí, eles devem estar tipo, mano, coloca aí meu corpo num fermento aí, coloca minha cabeça num robô, vai, vai. Eles devem estar estudando pra... O corpo morreu, mas só que a mente do cara ainda tá intacta. Pô, aquele cara lá, o Stephen Hawking. Quem? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Mano, eu vi o filme dele, eu vi os bagulhos dele. Cara, o cara é muito foda, tá ligado? Eu acho que ele quase chegou nesse nível de transplante... Botar o cérebro dele em outro robô, sei lá, tá ligado? O Icem, quando ele morreu, ele foi cremado. Mas antes dele ser cremado, o cara que fez autópsia roubou o cérebro dele. Porque ele falou, não dá pra queimar o cérebro do Icem. Ah não, também tem maria. Mas eu entendi o lado dele, mano. Não, não queimaria, mas eu não roubaria. Eu falo assim, ó mano, rapaziada, tá aqui. Museu, por favor, guarda. Então, mas ele ficou uma cota. Ele dividiu o cérebro dele em 240 partes. Aí ele mandou pra vários locais, tudo escondido. Que isso? Vários caras ficam pesquisando. Uma cota. Aí depois de um tempo ele falou, cara, lembra que eu queimei o... Lembra que o Icem foi cremado lá? Tirei o cérebro. Mano, é piquete, sei lá. E ele vendeu? Não, ele não vendeu. Ele devolveu depois de um tempo. Porque ele queria estudar. Ele queria entender por que ele foi tão inteligente, tá ligado? Mano, você é louco. Tipo, vai morrer um jogador de futebol muito foda. Ah, guarda o pé direito do cara, né, mano? Não, é a mente, mano. Porque a mente controla o resto. É verdade. Não, mas o pé direito... Imagina, imagina. Só o pé do telefone. Imagina.